Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bom dia a vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, esses são 1927 de hoje, terça-feira, 3 de abril de 2002, vamos avançar-se. Enfermeiros, oi em vítimas, até se o clube de avião. Reinald Junkins disse assim, a ideia de ter filho tem rendado minha cabeça. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias, o site é o post-fug, e com algumas notícias, um protesto de dois filhos, não torna. Como são óculos do dia, ou seja, a noite? Tá na cara que você vai gostar. Juntando os seus, mais de 19,90, você receberá um óculos da marca FUEL. Quinta tem cartela bônus com os seus. Já tô acordado! Tego padaraço, sofista, bicampeão, mundial da WTS, detalhes na página 56 do dia. Todos os óculos vêm com estúdio e planela, lenço com proteção, VA e BB. São três minhas para você escolher, com desejo, cores e modos exclusivos da FUEL. Quinta tem cartela bônus. Promoção óculos do dia, ou seja, não é o dia. Então, foi, o dia, como o Rio gosta de... Té, não é esportivo, é nem feminino, nem é mental, ok? É isso aí. O Jornal do Rio começa agora. Ah, fora que o padrão sólido do dia, tem hoje o seu 1.007, ok? O Jornal do Rio começa agora. Estas e outras notícias você vai saber. Bom, mais um Jornal André Moíte já está lá, pra você. Compre o Jornal do dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal do dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Se ligue na promoção Óculos do Dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos, mais R$ 29,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Até a próxima. Ya. Ah. 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 Conheça o Ministério Internacional. Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0221-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde, tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090, que é o resto do seu DAE, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Um dia, a tribo da ilha. Um japonês, um brasileiro e um americano ficaram presos em uma ilha, quando uma tribo apareceu e um americano pediu para sair, para ser solto. O chefe da tribo disse que só seriam soltos se trouxessem duas frutas. Logo depois, o americano chega com uma cereja e uma acerola. E o chefe diz, agora é em fino bumbum sem rir. E se rir, morre. Então, o americano coloca a cereja. Mas quando colocou a acerola, a cereja estoura. Ele sente cóssegas e riu. Então, ele morreu. Logo depois, chega o brasileiro com uma banana e uma maçã. Ele coloca a maçã. Mas quando vai colocar a banana, riu e morreu. Quando ele chega ao céu, ele pergunta para o americano. Por que ele riu? Ele fala a cereja, mas o americano diz. Mas e você riu? Ele responde. É que quando eu estava colocando a banana, viu, o japonês chegando com um abacaxi e uma melancia. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. A enfermeira usou em vítimas a teste de silicone de avião. Polícia mistica aplicações de substâncias misturadas ao Metacril na Zona Oeste e na Baixada. Injeções do falso silicone deixaram vítimas com graves lesões nas ábregas. Três mulheres estão internadas. Fernanda Valente já está solta. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal do Dia. Greve de ônibus em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí chega ao fim. Detalhes na página 10 da Seção Rio de Janeiro. Vovô secreto. Blitz confirma abusos contra idosos em fila de banco. Detalhes na página 13 da Seção Economia. Reinald Janikin disse assim. A ideia de ter filho tem randado na minha cabeça. Ator diz que não encontrou alguém para se casar, mas quer herdeiro. Detalhes na página 51 do dia. Nas páginas 34 e 35 da Seção Ataque, Libertadores, Vasco, pegam a aliança hoje no Peru e pode se classificar. Na página 7 da Seção Rio de Janeiro, presos policiais civis suspeitos de tramar contra o delegado. Na página 9, na coluna Comércio e Dívida, moradoras da Baixada esperam maternidade a um ano e seis meses. E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Bento XVI venera líder Ustacha Católico, causador de 840 mil mortes. Victor Stepnati, colaborador do movimento fascista Ustacha, e quem obrigava sangrentamente aos servos ortodoxos a se converterem ao catolicismo. Hoje é venerado por Bento XVI, quem se atreverá a venerar sua imagem, e a quem João Paulo II declarou beato. Os sobreviventes do Holocausto se encontram muito decepcionados sobre a atitude de Bento XVI. Conheça, num vídeo, você mesmo, a história, e não se deixe enganar mais por estes homens disfarçados de apóstolos, tigres, que só trouxeram destruição e crimes contra a humanidade, no site ProtejaSocis.org Outra notícia aqui Líder de Cacitas del Sur, António Paniagua, extraditado para o México, ao redor de 25 crianças vendidas, sequestradas, dadas em adoções por esta seita religiosa. Mas ainda se pede justiça para líderes fundadores desta seita. Onde estão? Quem os encobre? O vídeo também está no ProtejaSocis.org Na Ucrânia, a Igreja Católica cometeu crimes contra a humanidade. A Ustacha era uma organização que combinava as ideologias fascistas e católicas de construir uma croata mediante a conversão ao catolicismo, a expulsão e limpeza étnica de seus rivais religiosos, os servos ortodoxos. Nas palavras do ministro da Educação e Cultura, Ustacha, Mille Budak. A base do movimento Ustacha é a religião. Para as minorias, como os sérvios, judeus e ciganos têm 3 milhões de balas, mataremos parte dos sérvios, outros os deportaremos, e os demais serão forçados a aceitar a religião católica romana. Assim, a croacia nova vai se livrar de todos os sérvios em seu meio para se tornar 100% católica num período de 10 anos. Na mídia, gostam de falar sobre a Alemanha nazista, mas emite outro regime sangriento, a Ustacha ultranacionalista católica croata. O regime Ustacha, Estado independente da Croácia, em DH, croata, Nezavizny, Dzjava, Hrvatska, nasceu em 1941, graças aos nazistas fascistas invadirem a Iugoslávia durante a Segunda Guerra Mundial. O Vaticano apoiou o regime Ustacha, fascista de Antepavelich, porque ele queria um poder católico nos Balcãs. O Pogladinich, ou líder Antepavelich, e seus seguidores haviam sido exilados na Itália, sob a proteção de Benito Mussolini, e foi procurado pela França e pela Iugoslávia para organizar o assassinato do rei Alexandre, da Iugoslávia, e o primeiro-ministro francês, o Ido Artaud. Outra notícia aqui, para fechar o quadro. Na Itália, sacerdotes católicos vivem vida dupla. Itália. Carmelo Abate escreve o livro O Sexo e o Vaticano, uma viagem secreta ao reino dos castos, segunda edição. Pelas noites, havia orgias, festas e bebedeiros. Durante o dia, a missa, a confissão e a oração. Pela noite, jeans, bronzeado para mostrar e gel para o cabelo. Durante o dia, vestido e assitido. Vestido, costume e assitido. É como o autor Carmelo Abate descreve em seu novo livro A Vida Dupla do Cláudio Católico. Sacerdotes pedófilos, padres gays, são as regras e não exceções. Livros como Carmelo Abate não são uma surpresa nem ferramentas de uma conspiração contra o Vaticano. Fazem parte da verdade que está vindo à luz. O livro deve ser lido para descobrir o que faz o cláudio católico e mais para a confirmação. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Selena Gomez é presa apenas de biquíni. A atriz postou uma foto das filmagens do longa Spring Breakers. Selena Gomez já mostrou seu talento nos palcos como cantora, na televisão, nas séries, face e seios de Waverly Place. E agora vai mostrar, ou vai voltar a mostrar toda a sua habilidade como atriz nas telonas no filme Spring Breakers. Durante as filmagens do longa, a namora de Justin Bieber não deixou suas redes sociais de lado e tirou uma foto onde estava sendo presa apenas de biquíni ao lado de uma colega de Helena. Após postar a foto, ela escreveu Sou tão boba, estou me divertindo muito ser uma empresa. Disse na legenda de uma das fotos. Além de Selena, James Franco, Vanessa Hudgens e Emma Roberts também fazem parte do elenco. O longa trata da história de quatro amigos do ensino fundamental, que vivem juntas na faculdade e estão sedentas por aventura. Tudo o que elas querem é conseguir dinheiro suficiente para o feriado da primavera Spring Break e tentar se divertir. Porém, o encontro com o rapper Alien promete oferecer às meninas toda a emoção da qual elas poderiam imaginar. Vou falar em Spring Break. Anteontem, passou no pânico na band, passou no pânico na band, passou no pânico na band, na band, né? O... a matéria sobre o Spring Break, né? Mas foi divertida a matéria, viu? Parabéns, viu? Bruno Suter, do Hermes e Renato, volta para a MTV. O comediante apresentará o programa Rock'a Rolla. Bruno Suter, um dos integrantes do grupo Hermes e Renato, voltou para a MTV. O comediante estava na Record desde 2010, quando integrou o elenco do humorístico Legendários. Seguindo informações da assessoria de imprensa da emissora para o Fuxico, o comediante apresentará o programa Rock'a Rolla. O novo programa será exibido às terças-feiras e mostrará um pouco do universo do rock de forma escrachada. O Rock'a Rolla estreia hoje, às 15h para as 11h da noite, na MTV. O grupo Hermes e Renato ficou na MTV entre 1999 e 2009, quando os integrantes se assinaram com a Record, mudando o nome para a Banana Mecânica. Bruno é o vocalista da banda de heavy metal Massacration, criada dentro do programa. O grupo fictício fez tanto sucesso que acabou tendo um disco lançado em 2005 pela Techdisc. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal X Notícias até o fim, Evelyn Goya se envolve em Novo Acidente de Carro. A atriz de Desper, Housewives, fez uma manobra desajeitada e acabou batendo no carro de trás. Evelyn Goya voltou a bater com seu carro. Desta vez, a atriz, que tem 7 anos, celebrava seu aniversário com as amigas Victoria Beckham e David Beckham's Sale em Los Angeles, quando, na saída do restaurante, ao se despedir das amigas, a artista pegou seu carro e, em uma manobra desajeitada, bateu no carro de trás. Segundo a revista Life and Style, Longoria está acostumada com estes pequenos acidentes. E, por isso, ela não perdeu a comportura e confrontou a situação com a educação. A atriz, que desculpou com o proprietário do outro veículo, e, depois de trocar informações, o segundo vai resolver o pequeno conflito rapidamente. A última distração ao volante Longoria aconteceu há um mês, na saída do salão, disse para o seu amigo e cabeleireiro, Ken Davis. Muito obrigado pela acompanhante pela audiência, o Jornal do Nourinho, edição 1926. Fica para que o supermerdito com você, um forte abraço e até amanhã. Corrigindo, edição 1927. Corrigindo, edição 1927.